Agora sim. O negócio é o seguinte, galerinha. Na primeira vez que eu passei a vida da tarefa, eu vi alguns casos, porque é tudo a BCD essa tua postila, né? Certo? Tem gabarito. Concorda comigo? E eu passei por alguns casos onde o aluno, de repente, fez mentalmente o problema e assinalou só. Certo? Tem questão que é essencialmente teórica, não tem cálculo pra fazer. Então é isso mesmo. Tu vai ler, vai assinalar e é essa a tarefa. Mas as questões que envolvem cálculo, mesmo que seja um cálculo bobo, é fundamental pra tu ganhar a tua tarefa toda que o cálculo esteja ou na postila mesmo ou no caderno. Porque senão fica esquisito. E eu sei como é que é. Pô, o cara não quer tirar o 10 da tarefa. Ai, tá na hora, não fiz. Vai lá, pega o gabarito, nem pega o gabarito, chuta qualquer coisa ali. Pra evitar esse tipo de coisa, que eu sei que não é o teu caso, então, pai, tá escutando, pai? O negócio é o seguinte, como é que ganha a tarefa toda? Tem que ter todos feitos. Ah, eu não fiz uma ou duas. Certo? Não fiz, não fiz porque não fiz. Não fiz a interrogação, não fiquei em dúvida nem nada. Aí ganha só metade da tarefa. Fez menos da metade da tarefa. Aí perde a tarefa toda. Certo? Então, na tarefa, ou o cara ganha mais, quer dizer que não perdeu nada, ou ganha mais ou menos, quer dizer que perdeu meio ponto, ou ganha menos, quer dizer que perdeu um ponto inteiro. Beleza? Então, na primeira vez que eu vi a tarefa, eu vi muita gente com os cálculos em branco e só assinalado. Questão que envolve cálculo, tem que ter o cálculo. Pode estar errado, gente, não tem problema, mas tem que ter a tentativa honesta e verdadeira. Só pra tu não perder ponto e ficar chateado comigo depois. Façam as continhas que nem guerreiros brasileiros que somos. Agora sim, passou. Fechou.